Os trabalhadores da manutenção da CP hoje estão num dia de greve, 24 horas, para reivindicar igualdade de direitos. A CP tem, fruto da sua dificuldade de contratação, tem vindo a contratar trabalhadores para indícios salariais diferentes, aqueles que estão definidos no acordo da empresa para o início da carreira de técnico de manutenção. Fruto dessa dificuldade de contratação, a empresa tem vindo a contratar para outros índices. Os trabalhadores, muitos deles que aqui estão hoje, com 8, 9, 10 anos de empresa, não oferem esse ordenado que está a ser pago aos trabalhadores que entram hoje para a empresa. Aquilo que os trabalhadores hoje estão aqui a manifestarem-se é por igualdade de direitos, por parte da empresa tem que promover a igualdade de direitos dos trabalhadores e garantir um ordenado igual para todos, tendo em conta que somos todos na mesma categoria profissional técnico de manutenção.